E nesse momento no Fórum de Jales está sendo feita a primeira audiência de instrução da Operação Farra do Tesouro. É aquele caso, gente, da tesoureira da Prefeitura apontada por desviar mais de 5 milhões de reais dos cofres públicos. Está lembrado? Passa por audiência a Erika Carpe, que era diretora financeira da Prefeitura, e mais quatro pessoas estão passando por essa audiência. As investigações de seis meses apontaram um esquema de corrupção dentro da Prefeitura de Jales há pelo menos sete anos. Nesse período, mais de 5 milhões de reais foram desviados dos cofres públicos, segundo a Polícia Federal. A principal suspeita é a tesoureira do município. Ela, o marido, a irmã e o cunhado foram presos durante a operação. Apesar disso, todos estão respondendo pelos crimes em liberdade.